E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Flans aqui no canal. E filhote, vídeo de hoje nós vamos mostrar uma forma fácil e rápida de vencer o desafio do Ano Novo Lunar. Mas antes, já dá uma olhadinha nessa tela de carregamento que tá muito braba, filhote. A nova tela de carregamento em comemoração a esse evento topzera da balada e nela você já tem o Mega Super Hiper Spoiler. A nova skin da Rainha, né? O novo visual da Rainha Lunar que já tá disponível na loja do Clash of Flans. Então vamos aqui, vamos entrar no jogo. Eu tô aqui no meu centro de Vila 15 e como eu falei, quero mostrar uma forma fácil de vencer esse desafio do Ano Novo Lunar. E também mostrar pra vocês que já tá na loja a paisagem do Teatro Mágico. No finalzinho do vídeo eu dou uma passadinha lá e mostro isso pra vocês. Desafio do Ano Novo Lunar, 7 dias e 23 horas pra finalizar. Tem uma pá, a nova pá do Clash of Flans que remove obstáculos e você também pode vender ela por gemas. 50 gemas aí no comerciante caso você tenha interesse. Galera, e esse layout aqui parece ser fácil, mas ele não é, tá? Tem bastante armadilha, muita tesla oculta, muito esqueletinho aéreo e muito esqueletinho terrestre pra gente destruir. Então a primeira parte do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos desarmar essas armadilhas, tá? Então já começa selecionando aqui os balões e eu vou começar o drop dos balões aqui em cima dessa estátua. Mais ou menos aí 3 a 4 balões pra tirar todas as armadilhas que tem nesse posicionamento, beleza? Depois eu vou dropar balãozinhos aqui ao meio-dia, um balão ao meio-dia, um balão às 11 e um balão aqui às 13 horas também pra desarmar essas armadilhas que estão aqui na cabeça do coelho, né? Nas orelhas do coelho. Aqui mais embaixo, próximo a esse depósito, entre esse depósito de ouro e esse canhão aqui dourado, eu vou colocar um bárbaro, tá? Aqui às 16 horas. Mais embaixo aqui, próximo a essa defesa aérea, às 17 horas, ó, entre a defesa aérea da perna e o canhão aqui, eu vou colocar mais um barbarinho, tá bom? Mais um bárbaro aqui nesse posicionamento. Aqui embaixo também tem bastante trap. Bem aqui nesse laboratório, eu vou colocar um balão, tá? Pra subir as teslas que estão aqui e também algumas armadilhas terrestres que tem aqui por baixo. Se você quiser desarmar, você pode colocar um QM. Mas no caso aqui, como são poucas armadilhas, poucos esqueletinhos terrestres, eu vou colocar só um balão pra gente não gastar muita tropa nesse início do vídeo. Aqui mais próximo dessa defesa aérea, ó, entre a defesa aérea aqui e esse canhão de CV10, eu vou colocar mais um QMzinho aqui, tá? E mais aqui em cima, próximo o canhão e esse depósito de ouro, eu vou colocar aqui mais um QM, beleza? Vou iniciar o drop da rainha bem nessa outra estátua aqui, ó. Vocês estão vendo a estátua do bargo? Vou colocar a rainha e as minhas curadoras. Assim que todas as armadilhas forem em direção dessa rainha, eu vou dropar o feitiço de veneno bem em cima das curadoras. E vou dropar uma fúria entre as curadoras e a rainha pra que elas destruam todas as armadilhas, todos os esqueletos terrestres e aéreos que vão pra cima dessa Queen. E a continuação do ataque eu vou mostrando pra vocês. Então vamos que vamos, vamos começar aí a desarmar essas armadilhas aqui desse layout. Então vamos lá, vamos começar o ataque, ó, já iniciando com um balãozinho aqui em cima da estátua. Já levei metade aqui das Teslas, mais um balãozinho em cima da estátua e um balãozinho aqui direcionando pra Tesla do meio, tá? Então foram três balões aqui nessa lateral, meio-dia, 11 e 13 horas. E aqui embaixo, ó, já fui dropando os bárbaros e os balões pra desarmar as trecas, beleza? Dois rainhas na estátua, curadoras, os esqueletinhos terrestres e aéreos estão vindo aqui pra cima da minha rainha. Vou dropar o veneno, ó, já pra pegar esses esqueletinhos. Vou dropar uma fúria. A fúria tem que pegar tanto as curadoras quanto a rainha, tá? Então tem que ser bem rápido aqui nesse drop. Os esqueletinhos estão sendo destruídos. Vou dropar um QM, vai subir mais armadilhas. E mais um QM pra travar aqui, é, destruir o muro. Vou dropar o feitiço de Skel aqui no rei pra chamar atenção da teia e da besta. E o reizão aqui já vou dropar junto com a nossa rainha, beleza? Vou colocar o nosso rei junto com a rainha e uma fúria pra que não perca a habilidade rápida aqui dos heróis. Vou iniciar o drop aqui em cima, às 12 horas com lava round. Bastante balões aqui fazendo a meia lua. E vou dropar o feitiço de cura pra curar esses balões, tá? Dropei ali quase todos os balões. Descei 10 balões pro finalzinho. Vou dropar mais 4 balões aqui, 5 balões perto dessa tesla. E agora, ó, aqui embaixo, uma fúria na rainha. Lá em cima pode ficar de boa que os balões vão conseguir levar essas TIs e essas teslas que estão lá por cima. Agora foca na rainha aqui embaixo, ó. A rainha vai pegar a torre do grande guardião e a campeã real. Você já dropa mais uma fúria aqui pra você não perder a rainha. Ela vai pegar a torre. E aí agora você pode ficar sossegado e vai só controlando os balões aqui pra finalizar o ataque, tá? Balõezinhos aqui nas teslas. Dois balões em cada tesla. Sobrou balão aqui ainda pra você utilizar tanto no castelo do clã, quanto dois balões aqui nas suas tropas. Espera a rainha destruir aqui essa torre de veneno. Dropa dois balõezinhos aqui direcionados pra defesa aérea. E se você quiser, você pode dropar o restante dos balões aqui, ó, nessa tesla, pra chamar a atenção das teslas e você não perder a sua rainha. Agora sim, você já finalizou o ataque. Você tá vendo que a rainha vai pegar as teslas aqui com o balão e a rainha vai chegar antes na defesa aérea do que os balões, tá? Pode ficar despreocupado. Ah, e você deve tá vendo lá em cima, ó, tá sobrando lá o depósito de ouro. Mas tem ainda 35 segundos, dá tempo suficiente pra nossa rainha chegar e levar lá o depósito de ouro aqui. A rainha já pegou a defesa aérea e vai pegar lá o depósito de ouro lá em cima. Sobrou aqui duas valquírias e também três QMs nesse ataque. Tá aí finalizado. Não é um layout muito fácil, mas dá pra você vencer fazendo dessa forma aqui. Se você não venceu de primeira, não fica aí nervoso, tenta novamente porque realmente é um desafio bem difícil de vencer, tá? Então aqui já recebemos a pá e recebemos o nosso XP aqui, 400 de XP, filhote. Então tô voltando aqui pra minha vila e eu vou fazer mais uma paradinha aqui marota nesse vídeo, ó. Cês tão vendo que na loja aqui da Apple Stories, que eu tô usando iPad, tem os produtos que já estão disponíveis. A paisagem e o teatro mágico, tem também a rainha lunar e tem uma estátua aqui, espetáculo de magia. Que é aquela estátua que vocês viram lá com o mago e também com o coelho. Vou colocar na tela aí pra vocês um print desses mesmos produtos aqui, dessas mesmas ofertas que estão disponíveis na loja da Amazon. E eu vou comprar os meus pela loja da Amazon porque aqui na Amazon tá bem mais barato, beleza? Então galera, é isso aí, uma forma fácil e rápida de você vencer o desafio. Se você chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui. E se possível já deixa aquele likezão maroto porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. Me segue também nas redes sociais, o link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo. E estão aparecendo aqui do lado, ó. ArrobaRafaCoc.br Tô indo nessa, falou, valeu, é nóis, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.